Hoje é sexta-feira Tapa na ressaca pra curtir o domingão Beijo na menina pra não morrer de paixão No barco da esquina a galera me espera aí E na segunda-feira continua tudo igual É periado nacional Brasileira, praia, futebol, datação E joga o rote, peste, borró e paixão Moda, certaneja pra dançar, arrasta a pé Em festa de criança, chato, estrua de mulher Brasileira, praia, futebol, datação E joga o rote, peste, borró e paixão Moda, certaneja pra dançar, arrasta a pé Em festa de liã, só chora chuva de mulher Para, deixa dessa de querer ir pro Japão Miami, Nova York, você vai ficar na mão Terra e bronzeada, esse jeito de cigano Sou em latino-americano Lá não tem cachaça, perdoado e carnaval Tudo é sem graça e esse clima tropical não tem igual Brasileira, traga futebol da nação Chama roque-feira, futebol e paixão Moda sertaneja pra dançar a rastafé Em festa de liã, só chora chuva de mulher Brasileira, traga futebol da nação Chama roque-feira, futebol e paixão Moda sertaneja pra dançar a rastafé Em festa de liã, só chora chuva de mulher Em festa de liã, só chora chuva de mulher Obrigado Obrigado, Gerson Obrigado, Gerson